Em 18 processos 48.500, 33.68, 2012.67, recurso administrativo interposto pela companhia de eletricidade do Acre, fácil do AI 21 de 2013 da SFF, que aplicou a penalidade de multa pelo não envio do BMP, do RIT e da processão anual de pontos PAC. Diretor relator, doutor André Peptoni. Então aqui mais um auto de infração aplicado na eletroacre, trata-se do auto de número 21, que foi lavrado em 26 de fevereiro pela SFF, aplicando multa no total de R$ 1.647.000,00, aproximadamente na eletroacre. E essa penalidade foi aplicada devido a descumprimentos no que diz respeito a determinações da resolução 444, de 2001, que estabelece as obrigações de elaboração e envio do BMP, do RIT e da PAC, que é a prestação anual de contas. Então, a não conformidade 1 foi aplicada em razão do atraso de 4 BMPs em 4 períodos, uma multa de R$ 732.000,00, a N2 diz respeito a PAC, R$ 305.000,00, e a N3, a RIT, de 2 períodos, um total de R$ 610.000,00, o que soma o montante de R$ 1.647.000,00. Inconformado, a eletroacre protocolou o recurso administrativo contra o alto de infração, o qual foi mantido pela SFF. Em 27 de maio, foi sorteado o relator da matéria, instado a se manifestar, a Procuradoria o fez pelo parecer 356 de 2013, é o relatório. Procuradoria. Esse é um caso similar ao processo anterior, a Procuradoria também opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O recurso é tempestivo, senhores diretores, pois todos os requisitos formais que diz respeito ao interesse, legitimidade e o prazo, logo, fora atendidos, logo, ele merece ser conhecido. Quanto ao mérito, trata-se do recurso da Eletroacre em face do alto de infração nº 21, que aplicou multa devida ou não envio de BMP, RIT e PAC. Observa-se que o manual de contabilidade tem bem definido lá os prazos, em cada um desses instrumentos devem ser apresentados, e verifica-se dos autos que a recorrente não encaminhou no prazo estipulado, então, no manual de contabilidade, o BMP relativo a quatro competências, dezembro de 2011 e março de 2012, os relatórios de informações trimestrais relativo ao quarto trimestre de 2011 e ao primeiro trimestre de 2012, e a PAC, que é a prestação anual de contas, relativa ao exercício de 2011. E como registrado pela SFF, o momento da lavatura do alto de infração, a recorrente havia regularizado o envio dos BMPs, todavia com atraso médio de 185 dias desde o vencimento da obrigação. Não havia ainda regularizado o envio dos RITs, caracterizando atraso de 296 dias para o RIT do quarto trimestre de 2011, e de 281 dias para o RIT do primeiro trimestre de 2012. E não havia ainda regularizado o envio da PAC, caracterizando atraso de 296 dias. A recorrente não negou a infração, mas apontou dificuldades entre 2010 e 2012 na migração de seus sistemas. Ora, essa é uma obrigação do recorrente, e ela tem que ser responsável pela atualização de seus sistemas de informática. Quanto à alegação de que as multas imputadas pelo alto de infração de 19 a 24 também comprometeram sua receita financeira, pelo fato de abranger 10,7% da receita, a área técnica pontua de maneira adequada, demonstrando que foi 1,75%. E nos atendo aqui às três transgressões, ou seja, o envio que não foi tempestivo do BMP do RIT e do PAC, pondera-se que o envio desses documentos é condição necessária e indispensável para que a CFF possa cumprir sua obrigação legal de fiscalização das concessionárias. E a correção a posterior da irregularidade, constatada, não elide a infração caracterizada, portanto, infração houve. Releva-se a natureza educativa da multa, os pontos que já abordei, trazendo aqui o artigo 16 do decreto 2335. E conforme consta do alto de infração, a penalidade foi aplicada também ponderando-se os critérios da abrangência, gravidade, dano dela resultante, vantagem oferida e existência de sanção administrativa irrecorrível. E aqui, senhores diretores, em que pese a autuação da CFF, que está bem fundamentada na nota técnica 384, verifico dos autos a existência de condicionantes favoráveis à recorrente não contempladas, na minha convicção, pela CFF. E dessa maneira, é preciso reconhecer a existência de atenuantes que enseja a redução da multa, pois o alto de infração não apontou prejuízo relevante aos trabalhos da agência, os consumidores não sofreram danos, a concessionária não oferiu vantagem com o fato, a multa relativa ao não envio da PAC, relativa ao exercício de 2011, engloba também o não envio do RIT do quarto trimestre. Uma superposição aí de penalidades, porque a PAC de 2011, ela é composta pelo RIT do quarto trimestre de 2011, além de outras informações. Então, é praticamente, estamos aqui tratando do mesmo documento. E também pondera-se que a concessionária já regularizou a situação relativa aos BMPs, ainda que com atraso. Então, logo, por considerar que a multa devida ao não envio da PAC, relativa ao exercício de 2011, no valor isolado de R$ 305 mil, já contempla também a ausência do envio do RIT do quarto trimestre de 2011, que a compõe, recomenda-se reduzir a multa NC3 de R$ 610 para R$ 305, considerada mais adequada para sancionar a conduta infracional. Adicionalmente, à luz dos princípios da isonomia e da razoabilidade, propõe-se considerar a ausência de danos aos usuários e ao serviço de vantagem oferida e a inexistência de sanção administrativa nos últimos quatro anos para atenuar a penalidade, então, da recorrente para três quintos, o que resulta em uma multa de R$ 536.865. Em relação à possibilidade de conversão da multa em investência, constata-se o atendimento dos critérios do artigo 8º da Resolução 63, quanto às consequências das infrações, a SFFF afirmou não ser de pequeno potencial ofensivo. Registra-se que, no momento, a lavratura do alto de infração havia se passado mais de 281 dias desde o vencimento da obrigação de encaminhamento do RITS, o que caracteriza o pequeno potencial ofensivo da infração. O que descaracteriza. Assim, não se encontra preenchido, então, os requisitos contestantes no artigo 8º, inciso 2, da norma não sendo possível a conversão da multa em advertência. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.00.33.68.2012.67, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletroacre e, no mérito, dá-lhe parcial o provimento para reduzir a multa imposta pelo alto de infração 21 por infrações relacionadas ao não encaminhamento de informações econômicas e financeiras para R$ 536.865,70, que devem ser recolhidos de acordo com a legislação vigente. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor decidiu, pelo parcial provimento ao recurso interposto pela Eletroacre, reduzindo a multa aplicada para R$ 536.865,70. Próximo dia.